Ei, maré que leva você, oi maré que me leva Maré que leva você, oi maré que me leva Ei, mas se a maré me levar, ela vai ter que trazer Ao pé do berimbau, pra poder jogar com você No ritmo cadenciado, no top do berimbau E você subir e descer, tem um jogo bem legal Ei, maré que leva você, oi maré que me leva Maré que leva você, oi maré que me leva Hoje seu maré me leva, e tenho orgulho meu irmão Peço a Deus que me proteja, me livre da traição No ano de 99, onde tudo começou Agradeço ao mestre Bimba, essa arte me canto Ei, maré que leva você, oi maré que me leva Vambora Maré que leva você, oi maré que me leva Vambora, maré me leva Maré que leva você, oi maré que me leva Esse é o hino, o hino da associação de capoeira Maré me leva Obrigado meu mestre, obrigado a capoeira por ter me ensinado Tudo começou em 1999, e tô de pé até hoje Obrigado meu Deus, obrigado a capoeira Ei, hoje seu maré me leva, e tenho orgulho meu irmão Peço a Deus que me proteja, que me livre da traição No ano de 99, onde tudo começou Obrigado a mestre Bimba, essa arte me canto Ei, maré que leva você, oi maré que me leva Maré que leva você, oi maré que me leva Maré que leva você, oi maré que me leva Achei Achei Maré que leva você, oi maré que leva